Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o vlog pra vocês e hoje é continuidade do nosso vlog anterior. Hoje é a segunda parte dos jogos, tem mais um jogo pra você, então fica até o final que tá top, viu? Curte aí! Futebol! Falei, futebol! Falei, futebol! O que que eu vou pegar aí? UFC Barcelona ali! Peraí, deixa eu sair. Aí, ó, escolhe o... Ah, vou pegar o jogo. Vou pegar o jogo, vai. É, o que que, ó, você quer mexer no jogador, fazer alguma coisa assim? Não, não entendo isso nada. Não, ah, então vambora que eu tô mexendo. Aqui, ó. Qual que bate pro gol? Toca, é que eu acho que isso aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. É isso aí? Então vai na intenção, vai na sua intenção aí. Tuca, tuca, mata. Ó, ó, nossa senhora. Começar o jogo, Lula. Pode ir, é assim. Ó, cara, é tão bom, hein, pô. Ó, que isso, ó. Como é que corre, Lucas? É, você tem que apertar aqui, ó. Peraí, R2, R2. R2, isso aqui, ó. Você tem que segurar aqui, entendeu? Ah, esse aqui? Eu achei que era esse aqui. Não, é esse aqui. Ah, eu tô errando. Não, é esse aqui. Corre, meu filho, corre, meu filho. A chance para uma boa entrega. It's gone to the middle. It's a good anticipation. Slow the danger reaction. Nenhum toma a bola, Diego, eu tô entendendo. It's a great ability to retain possession under pressure. Ah, Lucas, para com isso. Que isso, galera, meu povo. Tira esse trem daí, meu povo. Uuuuuh! Ha, 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 ha! Quem começa atacando, termina perdendo. Nem vou começar a botar esse trem atrás, meu povo. Ih, não, olha lá. O AI, não, roubou, ué. Não vale. Roubou, tá roubando. Não, ué. Opa, ué. O que que é isso? Foi mole, hein? Ih, não, 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 não. Na casa do cara. Muito show. O que que você tá me... O AI tá me triscando aqui. O AI, sai daí, aí. O AI, sai daí. Não, gente. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Foleu no pulo, cara. É, cara. Não. Ah. Merda. Tá roubando aqui, ó. Tá roubando aqui, ó. Ah, meu estático é outro. É, seu estático é outro. Tá vendo? Meus botões tá tudo errado. Ele tá me enganando aqui. Não, não. É os botões do jeito que eu não quero acertar. Não, não. É os botões do jeito que eu não quero acertar. Ah, você acha que é que, ó... Ah, eu ia trabalhar com o Helena. Sai, vai lá. Sai. Eita, piora no Copa do Mundo. Pô, astente do que tu. Ah, agora é pra lá, né. Meu Deus do céu! Nossa! Ele saiu na disparada! Ninguém segura esse rapaz! Não! Não é possível! O que está acontecendo, gente? Pênaltis! Pênaltis! Você não acredita que eu fiz isso? Caramba! Eu não sei bater pênaltis! Nem eu não sei bater pênaltis! Foi na sorte! Foi! Quem que você começou? Você! Você é o Manet 2? Ah não! 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 O que é isso? Já começou tomando assim? Ah não! Esse jogador não corre nada lá! Não corre nada? Eu corre mais que o meu, filho! Vou ficar com o Barcelona! Aí que é fácil, né? O Barcelona não joga sozinho! Minha capacidade é nada, né? Olha lá! Presta atenção! Queira! Olha o que é isso que o cara fez! O que você fez ali? No campo foi assim! Me ensina aí! Me ensina aí! Olha! Nem foi só esse! Você viu? Que isso, meu? O jogador da bola chegou aí, primo! Aaaaaahhhh não! Que merda! Aaaaaahhh não! Que merda! Aaaaaahhh não! Que merda! Aaaaaahhh não! Que merda! Agora meu... meu povo fica animando! Olha o povo presente pra cantos! Animou! Gente alguém? Alguém? Meu Deus! Charles! Quase! Quase hein! Quase! 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 Meu Deus! Ah não! Não! Pia! Que merda! Pua! Poxa, não... Ficou roubado, tô roubado, tô roubado Ficou roubado Ficou roubado Tem dinheiro rolando aí, eu sei isso Os meus jogadores não querem jogar hoje Mas eu mandei tocar e ele não tocou Ai meu Deus Eles não estão me respeitando Eles não estão. Não adianta Nossa, mas o que aconteceu? Tá vendo? Eles não estão respeitando Alguma coisa está acontecendo Olha, ao invés de correr pra lá O que é fácil Esse pé com bola aqui Oi gente, meu Deus do céu Por que vocês não tiram a bola pra lá assim? Pra lá Olha lá, meu povo nunca corre Meu Deus do céu! Meu filho, vamos entrar em uma corda aqui? Meu Deus do céu! Nossa senhora! Nossa senhora! Ah, faz falta ali ó! Olha, olha, olha a nossa senhora na cabeça do menino! Ah, não é possível! Ah, para gente, o que você cruzou? Vai para os pênaltis, tá? Não, hum, jamais! Esse é um gol, gente! Pelo amor de Deus! Agora vai, hein? Agora vai! Cadê? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Não, não tem pressão! Não tem pressão! Vamos jogar, vamos jogar! Vamos jogar, vamos jogar! Vamos jogar, vamos jogar! Mano, 1-0. Ah, eu tava 59 ainda, faltam muito tempo. O que é isso? É... Ah, não! Merda! Merda! Não! Meu Deus do céu! Não é possível! É quando eu fico... Calatino. É, né? Eu vou fazer você falar, muito! Nossa! Meu Deus! Que chute foi esse? Que chute foi esse? Que chute foi esse? Que chute foi esse? Oh! Não vai fazer! Vai pros pênalti isso, tá? Não! Jamais! Gente, não tem ninguém ali na frente! Não tem! Eu tomei um cartão verde, não tem nada pra sair. Acho que é... Aí, ó! Aí, ó! Não! Ah! Meu Deus! Até que enfim! Ah! Meu Deus do céu! Aí! Ah, galera, era a última chance! Nossa! Nossa! Alfre Maria! Nossa senhora! Pelo amor de Deus! Eu tenho dois... Eu tenho um gol na sua frente! Eu ganhei! Eu ganhei! Você pode ter cinco gols! Mas eu ganhei! Duas partidas e você ganhou um! É isso! Tá bom? Tá bom? Nossa! O que resta pra eu dizer é que... É o final da noite! Ah! Não! Fica pro outro vídeo! Se você gostou, deixe seu like! Se inscreva no nosso canal! Não se esqueça de ativar o sininho de notificações Pra tá acompanhando a gente sempre, viu? Obrigado pela presença! Beijo! Fique com Deus! E até a próxima! Tchau! Tchau!